O que é o campeonato brasileiro? 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 Eu acho que existe essa expectativa por parte de todos, exatamente, não somente pela qualidade desses jogadores, que são protagonistas mesmo, mas também a gente tem outros jogadores que são e deverão ser também grandes cotidantes. Escanteio. Vai lá, cobrança do escanteio. Toque de cabeça. O grande clássico do nosso futebol. Trabalhou mais atrás. E só tocando. Trabalhando com o pé esquerdo. Tentou girar. E agora contra-ataque. Já vai rascando e jogando essa bola pra fora. Já, já. Vem as emoções de O Astro. Botou velocidade. Perdeu a passada, perdeu a bola. Tentando o Chibris Macaipo. Tentando o Chibris Macaipo. Trabalhando com o pé esquerdo. E só tocando. De pé em pé. Pra quem? Falta nele. O Juiz marcou falta. Agora já jogado e o derrubo. O Alarão já comprou. Falta nele. Bateu pro gol. Domina com categoria. E o Eber Roberto Lopes vai apitar. Fim do primeiro tempo. E já, já. Nós voltamos. Globo. A gente se liga em você. Aperta nesse instante. Bateu. O Alarão está valendo. Aperta no primeiro tempo. Mas eu acho que é muito mais a questão de você dar um pouco de velocidade, né? Acho que tentou, como eu disse anteriormente, entrar no jogo. Sem querer demonstrar pressa, né? Assim, dar. Que o passar do tempo vai botar em prática o seu jogo também. Que é um jogo de velocidade. Principalmente que tem jogadores de praia. E só tocando. De pé em pé. Ficou bonito. A equipe da Globo mostrando pra você sempre a cobertura completa, tudo que estiver acontecendo, um dos lances mais importantes e os jogos até o grito de campeão no dia 7 de dezembro, na última rodada. Daqui a pouco, o Fausto Silva de volta. Na segunda parte do Domingão do Faustão. Levou bonito. Não pode deixar pintar um excesso de confiança, né? Ficou completamente isolado, ninguém encosta, ele fica em dificuldade. A gente foi marcando, muito apertado, muito em cima. E o jogo é equilibrado. Trabalhando com o pé esquerdo. Tantou girar. É uma temperatura muito agradável. Toro de 18, 19 graus. Em queda, é verdade. Tá fresquinho, tá gostoso. Toque de cabeça. Defendeu no goleiro. Com as mãos, com os braços pra defender. Thiago Higert, tem mudança. Mudança. Jogadores reservas à disposição do time, do técnico. São esses jogadores que estão aí, ó. Ele arrumou o banco exatamente de acordo com as suas necessidades. Sobrou no pé de quem sabe. Um grande clássico do nosso futebol. Botou na frente. Que linda bola. Bateu pro gol. Descanteio. Vai lá, cobrança do escanteio. Vem cruzamento. Outro escanteio. Vai lá, cobrança do escanteio. Aquele desarma o tempo de bola dele. É um jogador muito acima da marca. Vamos à participação dos nossos internautas. Agora em vídeo. Vamos lá, para a mensagem do segundo tempo. Papita, fim de papo. Como a gente se vê por aqui. Tchau, gente. Applaus